Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Não gostar que o namorado saia sozinho é sinal de amor obsessivo e dependência emocional? Depende da situação. Agora, do jeito que você falou aqui, saia sozinho, ou seja, o cara não pode fazer nada. Então, é uma coisa, nem vou dizer obsessivo, é possessivo. Porque do jeito que você está falando, não gosto que ele saia sozinho. Amanhã, minha querida, pelo amor de Deus, o cara vai fazer uma trilha de moto com os amigos. Aqui no interior é tão comum isso, os caras saem no sábado à tarde fazer trilha de moto, saem com aquelas gaiolas, sabe aquelas gaiolas para andar na terra, vai fazer trilha. Então, os caras amam fazer isso. Hoje em dia, que está tão em voga também, bicicleta, né? E isso, as mulheres também. Aqui na minha região, está cheio de mulher que sai pedalando. Tem grupo só de mulheres para pedalar. Então, tem coisas que, gente, eu acredito que seja até saudável o casal ter essas atividades assim. Ah, eu fui numa chácara tomar sol na piscina, na chácara da minha amiga. É um sábado à tarde só com mulheres, só com as amigas. Então, é diferente, né? Se fosse, ah, eu vou na chácara lá onde vai ter a moçada. E eu estou lá de biquíni, no meio da moçada, que tem os caras que ficam andando em cima. Aí é diferente. O mesmo para ele. Ele saiu andar de moto com os amigos e tal. Diferente seria se, ah, ele foi num pagode, sabe? Com os amigos lá, onde vai ter as menininhas lá. Aí é diferente. Aí, não estou falando que é errado. Cada casal tem uma dinâmica. Cada casal desenvolve comportamentos e tal. E cada casal sabe qual é a dinâmica do relacionamento. Então, a gente não tem que ficar julgando. Então, não estou falando que é errado. Eu estou dizendo que se o cara tivesse ido no pagode, aí eu poderia ficar incomodada porque isso não está muito dentro da nossa dinâmica. Agora, o cara sair sozinho, nossa, pelo amor de Deus, olha, eu só tive um relacionamento onde os ciúmes imperavam. Deus me livre. Eu não gosto nem de lembrar. No começo, sabe? Parecia aquela coisa, ah, nossa, tem ciúmes. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Deus me livre. Só quem passa por um relacionamento onde a pessoa é totalmente possessiva, ciumenta, sabe o que é. Você ter que ficar dando explicações, explicações, explicações daquela pessoa com quem você conversou. Ai, Deus me livre. Eu não gosto nem de lembrar. Isso aconteceu, acho que, uns 20 anos atrás, pelo menos. Sabe? Eu saí do emprego, passei a tomar um sorvete, gente. Aí, um amigo meu estava passando de carro, viu que eu estava sentado ali, parou o carro e veio conversar. Sentou ali conversar enquanto tomava sorvete. Ah, à noite, a hora que estava conversando no telefone. Ah, então, eu passei a tomar sorvete hoje. Aí, um amigo meu parou, conversando, contando normal. Quem que é esse amigo? Aí, você explica esse amigo. A pessoa já acha que... Já vê maldade. Nossa, meu Deus do céu. Aí, é um desgaste. Deus me livre. Aí, tá vendo? Se você não se posiciona diante de uma situação dessa, você não pode mais sair sozinho, tá vendo? E se você sai sozinho e sem programação? Saí do emprego, passei a tomar um sorvete e deu vontade. Olha o calor que está esses dias aqui. É que eu estou com ar-condicionado, por isso que eu estou com manga. Mas, olha o calor que está fazendo esses dias aqui. Então, você para tomar um sorvete. Aí, você fica até apreensivo. Ai, meu Deus, será que vai alguém parar aqui? Se parar, depois não posso falar. Aí, aí que começa, tá vendo? Não posso contar, porque depois a pessoa briga comigo. Contar o quê? Que um amigo parou conversar comigo. Olha que coisa grave. Um amigo parou para conversar. Parou bater papo. Então, não, gente. Tem coisas que a gente tem que parar, analisar, escuta. Faz sentido essa minha cobrança? Faz sentido esse meu incômodo? Porque, senão, gente do céu, não tem quem aguenta. Não tem. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL